Para mim é alegria Eu levei a minha terra Abraçar minha mãezinha Com cinquenta primavera Alegrar os meus irmãos Que deixei triste a chorar Conversar com os amigos Na mesa de um bar E dizer a todo mundo Hoje vai ter serenata Com o mesmo violão E o tamborim de lata Oh, que alegria será Oh, quando esse dia chegar Peço a Deus que chegue o dia Isso tudo aconteceu Eu rever a minha terra E um lindo amanhecer E o sol brilhar no céu Quando para de chover Oh, que alegria será Oh, quando esse dia chegar Oh, que alegria será Oh, quando esse dia chegar Oh, que alegria será Oh, que alegria será Oh, que alegria será